Acabou de completar 100 quilômetros, eu vou ter que parar pra dar um print Tô indo ali na Pets, pra poder comprar uma colerita pra na linha Porque os bebês dela tão pra chegar, eu tô com medo de dar remédio pra ela Os médicos falaram que tinha que dar um Bravector, que é tipo um Invermectina pra ela Médicos são veterinários Mas, sinceramente, eu não sei, véi, se é uma boa ideia agora que ela tá gravidinha, não Vai, moço Então, eles falaram que a coleira também serviria Embora a coleira seja um pouquinho mais cara, né? Dura oito meses Enquanto o remédio, acho que dura quatro ou seis Mas, no fim das contas, ficam elas por elas mesmo Ai, ai, eu até hoje não acostumei com o silêncio que essa moto faz, véi Cacete, porque achando que ela tá desligada Escuta mais é o barulho do vento, é esquisitaço Moto é por aqui mesmo? Hã? Ok Sempre quis ver uma treta dessa de perto Meu véio, meu pai, tá doido pra lançar uma parada dessa Vamos ver Seca sovaco Elétrico E aí, meus motoqueiros Estamos aqui Estamos aqui Em direção ao primeiro rolê Em estrada com a Sport Glide Como vocês acompanharam aí no vídeo anterior Eu ia buscar a motoca Nada mais justo Que vocês verem também A primeira vez que ela vai pegar uma estrada Claro que Não é uma viagem longa É só É só uma ida aqui na região metropolitana de Belo Horizonte mesmo Mas eu já vou cair no anel rodoviário Caralho, que poeira, brother E vou dar um rolê Ver como é que é a tocada dela na estrada de verdade Ver a força que ela vai ter Eu tô de dois hoje ainda Carol tá aqui, ó Atrás E Vem com nós aí Antes Pra gente pegar a estradinha aqui Eu já vou virar ali agora Já deixa seu like no vídeo Se você não tá inscrito no canal Se inscreve Pra dar aquela moral pra nós Já tamo beirando o trezentão agora, hein Como O esquema aqui tá louco Então já tamo quase com trezentos inscritos Valeu pra caramba a galera que tem chegado aí E valeu você que tá acompanhando aí desde sempre Vamos pegar a beiradinha aqui, ó E já vamos subir Pra ficar pegando o anel rodoviário já Primeira vez que a Sportglide tá encontrando o destino dela Bora lá Aí sim, ó Já vamos pegar aqui Pra juntar na BRzinha Ficar esperto com o dos radar, né Óbvio Mas eu acho que daqui pra lá não tem radar não Ih, uma boa hora Esse motor é muito suave, velho Eu tô a 100 aqui Ele não tá vibrando quase nada Eu tô de sexta marcha a 100 E se eu precisar entrapassar aqui, ó Dá pra ver que o motor nem tá pedindo nada Só, ó, abriu Foi Eita tio Tem seta não Abriu aqui, ó Suave Tá subindo o murinho aqui Suave Tipo sexta Esse motorzinho é fera, viu Também, né 1750 1745 cilindrados Eu acho que esse motor aqui é o motor mais de ponta que a Harley Davidson já fez Que tá rodando atualmente, né Esse meu Alkate, eu acho que ele já tem uns 5 anos já, né Tem o Revolution também Que tá saindo na Panamérica Que parece ser um monstro também Só que ele é pequenininho 100% refrigerado a água Então, é um outro tipo de tecnologia, né Não é um Big Twin igual esse troço aqui, né Mas, cara Sem o que dizer Zero críticas Muito tranquilo de pilotar Vibração tá ok Tipo Nada fora do comum Não tem Não é a vibração do Intuíquen, não Não Cheguei perto Super tranquilão Se o trânsito estivesse mais tranquilo Eu ia mostrar O Cruise Control Eu testei ele um dia Cara, é um negócio muito massa Tem uma subidona lá Eu acho que eu vou tentar Mostrar pra vocês lá O Cruise Control na subida Uma coisa que o pessoal me perguntou Lá no Instagram várias vezes É sobre o Fering Se ele ajuda em alguma coisa Se ele realmente O pessoal fala que é muito inútil E assim, sinceramente Ele desvia um pouquinho do vento Mas é meio irrelevante Eu sei que se ele tivesse uma Tivesse uma bolha um pouquinho mais alta Ele passaria a desviar Do jeito que tá aqui agora O vento bate no meu peito Então Dá pra perceber que ele desvia um pouquinho Mas não é nada Que assim Faça Nossa, fez a maior diferença do mundo Afinal, as contas Não faz muita diferença não Mas ele é estiloso A gente aqui é uma via de 80 O pessoal parece que tá rodando a 90 Eu tô a 100 aqui agora Eu tô ultrapassando a galera Mas cara A tocada dela na estrada Parece ser Suave E a estabilidade é Inegável O esquema de suspensão dessa moto É compreensível Eles terem tirado realmente O esquema da Dyna Eu não sei se as Turing são leves desse jeito também Mas Perto da Dyna A Dyna você tinha que segurar a moto no braço Muito Por causa da questão da Da vibração E da A dianteira dela Essa aqui Tem que tá aqui Dá pra soltar o guidão Deixar ela acelerando sozinha E aí que ela vai embora Ali em cima O trânsito vai reter um pouco Porque aqui fecha Porque vai virar uma ponte Ali Eu acho que na ponte Só tem dois Então nem dá pra correr muito Daqui agora E aí Me dá pra correr muito E aí Sim E aí うん Tive esse bar aqui um pouquinho direto Deu falar? Eita! Ele está aqui Aqui Eita 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 Isso é o objectivo Olha Eita 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 É É É É O que você está falando é o que você está falando? Eita nóis Olha essa barreira aí Não é sanitária não Eu tô achando que essa barreira aqui é só para imposto mesmo E galera Terceiro Terceiro pedaço desse vídeo Feito em outro lugar Eu peguei um rolê aqui depois do serviço Rapidão Esse vídeo provavelmente vai sair daqui a pouco Então se você tá vendo esse vídeo agora Por volta das 9h, 10h Esse vídeo foi gravado Agora exatamente as As 18h38 Ai ai Beleza Tô aqui dando um rolêzinho com a motoca Ela tá no período de quebra ainda A gente aqui chama de Amaciamento do motor Então é o período de amaciamento do motor Que tá rolando Eu não achei isso no manual da moto Mas no manual em inglês E no conteúdo que eu achei na internet mesmo Eles explicam que tem que rodar em média 800km com a moto São 500 milhas na real São 500 milhas na real né Mas dá mais ou menos na conversão aí uns 800km Sem exagerar Tanto na rotação baixa quanto na rotação alta Então tipo assim Tentar manter a moto Entre 2.000 e 3.500 rpm Essa moto aqui pra vantagem tem o rpm Mas pelo barulho que faz você consegue sacar se você tá subindo demais ou descendo demais E também de evitar viagens longas Com a moto Porque em viagem longa você mantém o motor rodando na mesma velocidade o tempo inteiro né Isso pode acabar desgastando o pistão e algumas outras peças internas do motor De uma forma muito no mesmo lugar entendeu Então acaba que pode atrapalhar aí a performance do motor E acabar tendo que trocar peça Assim que acabar esse período de amaciamento Então eu tô tentando sempre que dá Dar um rolê com a motoca Pra já gastar esses quilômetros aí né Que precisa realmente passar obrigatoriamente Antes de realmente começar a curtir a motoca igual louco De pegar ela e ir lá na puta que o pariu de graça Infelizmente ainda não dá Eu dei alguns rolês nas cidadinhas aqui em volta Inclusive rolou quase que eu caio Quase que eu caio com a moto Lá no topo do mundo Pra quem conhece o topo do mundo A região aqui de BH É uma estrada no meio da montanha Muito íngreme Eu tive que fazer um retorno de emergência lá Eu quase capotei com a motoca Tava lá com a Carol na garupa ainda No anel Foi um medo Mas eu não deixei a moto cair Segurei com a alma Até que o meu irmão que tava com a militância aí me ajudou Foi uma experiência maluca Eu até conto pra vocês direito depois Quem tá me seguindo no Instagram lá Viu alguns trechos aí desse rolê Eu não cheguei a gravar Mas foi bem massa Estou curtindo a motoca pra caramba Pra viajar com a garupa Ela tá muito boa Eu peguei umas estradas bem cagadas Então dá pra perceber a real superioridade do esquema Chassi e amortecimento dessa motoca Mesmo ela parecendo ser bem menor do que a Daima E é isso Esse pedaço do vídeo aqui pra finalizar É só esse papo mesmo Lançar esse E falar pra galera que Que Eita Vem aqui Por conta da V-Blade também É A V-Blade ficou meio abandonada em tempo aí Porque Eu tô sem espaço lá em cima de novo E isso aí vai e volta, né Projeto da V-Blade Dá uma dormida Depois volta Mas aí agora essa semana eu tô Eu tô preparando pra fazer Um banco da V-Blade De fibra de vidro, né A parte de baixo do banco Não, vai dar ruim Não vou sair ele não Aí eu vou começar essa semana Pra ver se não tem a semana que vem Eu já termino Pra mostrar pra vocês mais ou menos Como ficou E como é que é o processo, né Assim É um processo relativamente simples Eu vou só copiar a parte de baixo Com algumas modificações lá em fibra de vidro Claro que não fica perfeito Poderia até ficar perfeito Se eu fosse uma pessoa habilidosa Com essa parada Mas não é Enfim O próximo vídeo aí Vai ser sobre essa parte do banco E a V-Blade Começar a rodar com mais frequência Infelizmente A situação que nós estamos aqui Na minha região Tá complicada Então não dá muito Pra poder ficar andando à toa Eu tô tendo que andar com a moto Porque eu estou com a tarefa triste De realmente abaciar o motor E se eu ficar muito tempo Sem rodar com ela Ela vai dar problema com a bateria Se eu demorar muito tempo Pra poder cumprir Os mil quilômetros Tem que cumprir com ela Eu vou ficar Quando as coisas reabrirem Eu vou acabar Não podendo viajar com a moto E acabar tendo que levar ela Lá na concessionária Pra primeira revisão Meio que Antes da hora E tipo Perder Quilometragem Tô com a moto O bastante Até a hora de dar A primeira revisão Meio que você Perdeu aquela Aquela quilometragem Você podia rodar Fechando de verdade Esse vídeo agora Pra quem tá curtindo A Sport Glide E quiser Trocar uma ideia Pode ir lá moço Quiser trocar uma ideia Lá no Instagram Me adiciona lá Me segue lá Que a gente pode trocar uma ideia O meu Instagram É esse aqui Arroba Panqueragem E pra quem tá curtindo A Veblate Façam mesmo Beleza? Valeu pra caramba Eu sou Panqueragem Esse é o canal Motorqueiragem Você vai ser muito bem-vindo aqui Nós já passamos 300 inscritos E Espero que a galera Continue chegando mais Espero que a gente consiga Criar uma comunidade legal É bacana Poder trocar uma ideia Com vocês Então Se vocês tiverem dúvida Ou quiserem trocar uma ideia Alguma sugestão Manda aí nos comentários É sempre muito divertido E é sempre muito Interessante Trocar ideia com o pessoal Nos comentários E sempre tem gente Que tem muita coisa Bacana pra dizer Embora Tem uma galera também Que às vezes Falam as merdas Mas faz parte da vida E assim Pode falar merda também Não dá nada pra nós não Então é isso Tô chegando em casa E tô indo embora Valeu Até a próxima O boteco com certeza É essencialíssimo É essencialíssimo O boteco com o pessoal